Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, fala galera de Shiba Inu, pois é galera, 90% do mundo se prepara para receber Shiba Inu Shiba Inu hoje como criptomoeda, como moeda global, querendo você ou não, é um dos criptoativos, uma das criptos que mais crescem no momento e vem tendo realmente uma aceitação invejável, as outras criptomoedas sentem inveja de Shiba Inu pela quantidade de estabelecimentos, pela quantidade de negócios que aderem a Shiba Inu hoje você pode perceber que Shiba Inu, mesmo diante dessa queda do mercado, consegue se manter entre os criptoativos mais valiosos, entre os criptoativos mais negociados entre os criptoativos com maior volume de negociações, mesmo diante dessa situação toda, Shiba Inu ainda consegue manter uma capitalização de mercado ali em quase 6 bilhões de dólares, você vê que o volume de negociações de Shiba Inu hoje está na casa de quase 400 milhões de dólares e você tem um fornecimento de Shiba Inu hoje na casa de 549 trilhões de tokens, né? E olha só galera, fato muito importante para que vocês fiquem sabendo Shiba Inu, mais de 90% do mundo se prepara para aceitar o Shib, isso mesmo que você escutou Shiba Inu Shib fez sua presença ser sentida através da explosão do universo de tokens de memes no entanto, em breve esse ativo digital empurrou para tornar o Shib utilizável, né? dando amplo suporte da comunidade o token Shiba Inu foi adicionado por muitos vendedores preeminentes à lista de seus pagamentos e agora recebeu o suporte mais considerável possível a carteira sem custódia EDE anunciou a implementação ali, né? do protocolo BitPay permitindo que os usuários gastem criptomoedas online e na loja, incluindo pagamentos de Shiba Inu recentemente aí, né gente, também você teve até um time de futebol brasileiro ali, o São Paulo, né? adicionando ali Shiba Inu à sua lista ali, né? de criptoativos aceitos como forma de pagamentos olha só galera, com esse suporte os usuários do EDE em 179 países poderão usar o Shib para pagamentos segundo os relatos, o EDE suporta mais de 1,7 milhões de contas em 10 idiomas em 179 países e com a adoção do protocolo BitPay, a carteira sem custódia tem acesso aos 600 mil comerciantes da Verifone de acordo com o CEO da BitPay, né? ele disse aqui o seguinte com o suporte da EDE, juntos podemos promover a qualidade do pagamento online e na loja para clientes e comerciantes que desejam aproveitar os benefícios dos pagamentos de criptomoedas então isso ali realmente é muito importante aí para Shiba Inu, galera e olha só, a aceitação de Shiba Inu tem aumentado, não apenas por lojas comerciais mas também pelo Clube de Futebol Brasileiro São Paulo de acordo com o recente anúncio do clube, agora ele aceitará Shiba Inu e outras criptomoedas como pagamento de ingressos via BitSoy e BitPay com as parcerias e usabilidade do Shib acelerando, os usuários de criptomoedas também estavam comprando ativamente fato esse que eu vou comprovar para vocês já já de acordo com um relatório recente do Watcher Guru, os usuários do Shiba Inu estavam em grande parte na zona de compra olha só, galera quando você acessa aqui a Coinbase, você pode perceber que na atividade de negociações aqui dentro da Coinbase você tem 67% dos usuários comprando o Shiba Inu e 33% vendendo isso ali quer dizer o que? olha só, vou até ensinar isso aqui para vocês também vocês clicam aqui, vocês só vão posicionar o mouse aqui em cima e vocês vão entender o que isso aqui funciona olha só, o percentual de clientes da Coinbase que aumentaram ou diminuíram suas posições líquidas de Shiba Inu nas 24 horas por mês de negociações o que isso significa? aumento na atividade de compra pode indicar que o ativo está ganhando popularidade isso mesmo que vocês escutaram Shiba Inu vem ganhando mais popularidade ali, né? dentre os usuários de criptoativos, vem crescendo e amplamente e não tem como fugir hoje você vê aí Shiba Inu com a dominância de 1.83% olha só, porcentagem de publicações nas últimas 24 horas sobre Shiba Inu em relação ao total do mercado nas últimas 24 horas a dominância de um ativo nas redes sociais pode indicar que ele tem potencial para um bom desempenho então você vê ali, né? que Shiba Inu também cresce em dominância então realmente é de ficar de olho ali, né? é de prestar atenção Shiba Inu tem ali uma popularidade muito boa, né? décima terceira criptomoeda mais popular e você vê um volume de negociações ali aumentando 90% ali nas últimas 24 horas em quase 400 milhões de dólares olha só, galera tem um fator que realmente ali pesou muito para nós nos últimos tempos foi que com essa crise ali, né? do Bitcoin, dos criptoativos o mercado de criptomoedas perdeu ali investidores hoje você tem aqui, né? no topo das negociações, no topo dos criptoativos liderando, tá? o SDC, que é um stablecoin que as pessoas usam ali também para se proteger dentro dos criptoativos eles acham mais seguros e colocam o dinheiro aqui então você tem ali a stablecoin e o SDC em primeiro lugar segundo lugar você tem FTX Stoken, tá? com 877 milhões de dólares investidos nela e você tem o SHIB aqui, tá? em terceiro lugar com 488 milhões e meio de dólares investidos estávamos ali meses atrás em 1 milhão e meio de dólares investidos e o que que quer dizer tudo isso aqui esse momento complicado que o Shiba Inu vive? olha só, apesar do momento complicado que o Shiba vive seu ecossistema está crescendo fortemente vocês viram ali, né? que o BONE teve um aumento ali de mais de 50% ali em 7 dias, né? está crescendo também a aceitação por conta do lançamento da Shiba Inu e você vê que Shiba Inu está fazendo tudo amarradinho, bonitinho para na próxima alta ali, né? das criptomoedas, Shiba Inu talvez mostrar para você um resultado como foi mostrado aí no ano passado isso aqui você pode confirmar através do gráfico de Shiba Inu, tá? abrindo aqui no PAH SHIB BUSD você vai entender que Shiba Inu começa a fazer um acúmulo de força olha só, galera vou mostrar para vocês aqui vou abrir para que vocês vejam, olha só desde ali 12 de maio Shiba Inu começou a fazer uma leve lateralização 12 de maio Shiba Inu fazendo um canal de acúmulo de força, tá? e ano passado, tá? Tivemos essa mesma situação aqui por volta do mês de maio e mês de junho onde Shiba Inu fez uma lateralização de aproximadamente 144 dias, né? chegando em outubro ali, Shiba deu ali aquela explosão, né? que somando tudo, deu aquele 600% alta talvez possa ser isso ali que Shiba Inu vem preparando para nós, né? mas o mercado precisa se decidir mas talvez esse seja um momento, né? que na minha opinião é um bom momento para você começar a observar esses tokens, né? esses criptoativos ali como Shiba Inu querendo você ou não você hater, você que não gosta de Shiba Inu é uma das criptomoedas que foi criada como meme mas hoje é uma das que dominam o mercado vem crescendo amplamente ali tanto como a aceitação tanto como o uso para o mercado chegando em a sua blockchain realmente a coisa melhora ainda mais tanto para Shiba Inu, né? o token SHIB quanto lá para o token BONE então agora é questão de ficar de olho o mundo se prepara 90% dos comércios ali, né? já estão interligados aí com Shiba Inus que comércios que aceitam ali criptoativos e com a aceitação de criptoativos aí pelo mundo inteiro isso ali só tem a tendência de aumentar também no longo prazo então, se você acredita em Shiba Inu deixe ali nos comentários, né? a sua hashtag Shiba Inu deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal um forte abraço para você e até o próximo vídeo